Você me deixa na loucura Tenta me perdoar, canta então Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Do seu alô da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Do seu alô da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for Você me deixa na loucura, sem ter conexão no casal Dessa vez você foi invadida, minha mensagem é fácil terminar Isso aí, a cabeça, coitado com a rua Se eu te mexo, tem que andar me vendo Tenta me perdoar, canta então Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Do seu alô da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Do seu alô da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Do seu alô da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Na minha vida se eu for Manda alto, deixa eu ver se tem saudade, não sou tão de voz Obrigado.